Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo ao vídeo de explicação do projeto Dica Rápida Esse daqui é um projeto que eu já queria tirar do papel há algum tempo aqui no canal Vai ser uma série de vídeos curtos, bem curtinhos mesmo, no máximo até 2, 3 minutos Dando uma dica rápida ou uma curiosidade ou uma informação extra de tudo que envolve o mundo do Cubo Mágico Praticamente todos os canais de Cubo Mágico do Brasil e também do mundo Tem uma série assim para dar essas informações, essas curiosidades E a partir de agora no canal Universo do Cubo, nós também vamos ter uma série equivalente a essa Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo que vai sair amanhã Tchau Tchau